Fala, Leão! Tudo bem? Olha só, sabe quando eu falo pra você que na venda dos seus serviços como eletricista você pode também vender, se responsabilizar pelos materiais elétricos pra que você consiga ter maior resultado financeiro? Pois bem, hoje eu vou te dar um exemplo aqui de quais são os produtos e até mesmo como é que você estabelece esse tipo de parceria, ok? Dá uma olhada só! Por exemplo, hoje eu vim aqui na PJ Neblina que tem mais de 30 mil itens disponíveis pra você gerar esse tipo de resultado E aí entendendo, por exemplo, que nós temos até o final de 2022 todas as capitais com 5G e isso aqui vai virar uma demanda incrível que é a parte casa inteligente, você também consegue aqui ter acesso a interruptores, você vai ter também razão lâmpadas inteligentes, você também vai conseguir ter a parte câmera de CFTV e óbvio né, a parte de controle de acesso aí com as fechaduras inteligentes também O que eu quero dizer pra você é o seguinte, além de você encontrar um bom parceiro, você precisa na verdade ter um parceiro que vai te gerar resultado, certo? Vou te mostrar mais alguns itens aqui, porque a parte de casa inteligente, iluminação não pode faltar, dá uma olhada aqui ó Então aqui você vai ter, por exemplo, a parte de iluminação também Porque você sabe que os seus clientes no dia a dia, seja pra fazer reparo ou uma nova infraestrutura eles vão precisar que você tenha know-how e consiga mostrar pra eles quais são as melhores soluções de produtos e de serviços que é o que você faz, correto? E aí você vai estar me perguntando assim, mas é, eu tenho a parte de cabos elétricos Bom, vamos fazer o seguinte? Vou te mostrar daqui a pouco Mas aí talvez você esteja perguntando assim, mas Everton, eu não tenho PJ Neblina aqui na minha região Fica tranquilo porque além da loja física aqui em São Paulo, você ainda tem a possibilidade de entrar no e-commerce pra você ter acesso a todos esses produtos e ferramentas e materiais elétricos no seu dia a dia Bom, mas eu vou agora sim te levar pra ver a parte de cabos, você vai se impressionar Olha, eu poderia até te mostrar os cabos aqui, mas como eu sei que é um dos materiais que você mais vai utilizar seja no reparo ou em uma infraestrutura elétrica que você vende pro seu cliente eu vou te mostrar os cabos de uma maneira diferente, dá uma olhada É exatamente nesse local que eu queria te trazer aqui, até peguei um cabo pra te mostrar, mas dá uma olhada na estrutura que a PJ Neblina tem de cabos elétricos aqui pra você Será que vai ter suficiente pra você? Tem bastante, né? Bom, olha só, a venda de cabos elétricos para o seu cliente, você já viu em algumas vezes, em alguns conteúdos nossos como é uma oportunidade de negócio pra você, certo? Então, você também vai encontrar os cabos elétricos aqui com certeza absoluta O fato é que tudo que você viu até agora, você também vai encontrar no e-commerce E eu tenho uma surpresa pra te falar agora E a novidade é que esse é o primeiro vídeo do início dessa parceria da Sala da Elétrica com a PJ Neblina E é claro que você vai ter uma condição diferenciada pra conseguir fazer a compra dos produtos, materiais, ferramentas dentro do e-commerce da PJ Neblina Como é que você vai fazer? Quando você estiver no e-commerce, você vai digitar lá Sala 7 e você vai ter automaticamente 7% de desconto até o dia 15 de setembro Ou seja, esse texto aqui, né? Sala 7 E caso você faça o pagamento em Pix, você ainda vai ter 7% de desconto exclusivo pra você que é seguidor nosso aqui da Sala da Elétrica Mais 3% de desconto por estar fazendo em Pix Ou seja, até 10% de desconto Assim você consegue pegar e gerar resultado e ter oportunidade aí junto com a sua prestação de serviço no dia a dia com o seu cliente É isso aí, então ó, Sala 7 É só você ir no e-commerce e fazer a sua compra com esse cupom, vai lá Tchau